Em 2021, tivemos uma das Olimpíadas mais quentes já registradas. No Brasil, uma das piores crises hídricas, deixando parte do país seco. O clima está mudando e já está mais do que na hora da gente rever o tipo de energia que a gente consome, até para diminuir a nossa conta de luz. Então vem comigo, que hoje a gente vai falar de energia sustentável. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido Reloader. Eu sou a Leite Samvexel e se você ainda não percebeu as mudanças que o aquecimento global tem causado na nossa vida, esse vídeo é para você. Em 2021, o Brasil registrou a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. E isso impacta diretamente na geração de energia. Um levantamento feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico mostrou que nos últimos sete anos, os reservatórios dessas hidrelétricas, que são responsáveis pela maior parte da geração de energia no país, receberam um volume de água inferior à média histórica. Mas no passado, quando faltavam água nas hidrelétricas, a única saída eram as usinas movidas a petróleo diesel, gás, carvão. Hoje, o país pode contar com complexos eólicos e até biomassa para gerar eletricidade. São opções mais eficazes e sustentáveis que podem ajudar a gente a sair dessa dependência das hidrelétricas e a diminuir o impacto ambiental. A energia renovável vem de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como as marés, chuva, luz do sol, vento, enfim. Ela é considerada sustentável porque atende às necessidades do presente, sem comprometer as gerações futuras. A China, por exemplo, inaugurou em 2017 uma estação de energia solar em forma de panda. Que, gente, vamos combinar, além de sustentável, é muito simpático. O projeto poderá fornecer 3,2 bilhões de kWh em energia verde em 25 anos, que é o equivalente a você economizar 1.056 milhões de toneladas de carvão, ou a redução de 2,74 milhões de toneladas de emissão de dióxido de carbono. Gente, imagina o que uma estação de energia solar no formato de capivara não podia fazer aqui no Brasil. E esse debate não é tão novo, mas ele ganha mais urgência e interesse nos últimos tempos. O estudo mostrou que a nossa conta de luz, que aumentou cerca de 20%, poderia estar 25% menor se o governo tivesse investido em eficiência energética. As novas formas de energia sustentáveis precisam estar cada vez mais presentes nas faltas políticas. Não dá pra esperar mais. É pensando nisso que surgem projetos como o INSolar, um negócio social que existe desde 2003. Eles promovem a democratização do acesso à energia solar por meio da instalação de painéis em comunidades de baixa renda. Isso permite que as comunidades reduzam os custos com contas de luz e passem a investir em coisas como infraestrutura ou mesmo lazer. O incentivo público nessas formas de energia pode levar ao acesso de comunidades ainda mais isoladas, como, por exemplo, as comunidades ribeirinhas no estado do Amazonas. Muitas vezes, tem até geradores a diesel e gastos muito altos. Investimento em energia sustentável faz parte de um futuro mais preocupado com o meio ambiente e até com o consumo da energia em si, sem ter um presidente mandando você tomar banho frio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo no seu grupo da sua família. Esse é o canal Relojo, a gente descomplica a notícia. Tchau!